Estou aqui com Alisson Freitas, técnico que trouxe uma equipe para os jogos de badminton que estão acontecendo. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, muito prazer falar com vocês. Uma alegria imensa. Obrigada. Conta pra gente como é ser técnico de uma equipe, principalmente de badminton, que é um jogo que exige muito, muita agilidade, coordenação motora, concentração. Como que você se sente nesse papel tão importante do técnico? É uma missão, uma missão ser técnico. É um prazer porque você lida com vidas. Então, o nosso propósito sempre é formar atletas, mas também formar cidadãos. Então, o badminton parece ser simples jogar, pegar a peteca, a raquete. Você consegue jogar, no primeiro contato você já consegue aprender a jogar badminton. Mas ele é bem complexo, tem muitos detalhes, tem muita técnica. Então, a gente precisa sempre trabalhar o atleta no máximo da excelência dele para que ele possa desenvolver bem a modalidade. E se não, se não conseguir se destacar, evoluir durante as competições, durante os treinamentos, a gente vem aqui e sofre bastante porque o nível é muito alto. A Secretaria de Esportes de Presidente Prudente é a primeira vez que participa de um campeonato estadual. Quantas vezes vocês já vieram participar? Nós já viemos inúmeras vezes, graças a Deus. Estamos já com uma experiência aí. Desde 2017, 2018, que a gente está participando da competição. É uma competição que ela tem aqui em São Bernardo do Campo e em outras regiões também do estado de São Paulo. E a gente tem participado no máximo de etapas que a gente consegue aí, né? É lógico que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para estar em todas, mas a gente tenta vir participar no máximo de competições que é possível para a gente. Sim. Para as pessoas que querem participar, adultos, crianças, como que eles fazem? No caso, ter um cadastro, quem eles devem procurar para poder participar, de repente, começar jogando e amanhã estar num campeonato como esse? Exatamente. Assim, a gente desenvolve o trabalho num bairro de periferia, né? Um bairro, assim, mais carente da nossa cidade. Então, aí é aberto ali. Então, chega o pessoal da comunidade, eles se interessam, vê bacana, porque o Badminton é apaixonante mesmo. E aí eles vêm e falam com a gente, a gente já ensina para eles ali no momento mesmo, dá algumas dicas para eles. E aí, se ele tiver interesse, ele continua com a gente. Outras formas também é entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes, comigo, sou um dos treinadores, né? A gente consegue aí indicar para participar das equipes junto com a gente. Muito obrigada, Alisson. A Rede Sul Brasil agradece a sua participação. Eu que agradeço. Um abraço e sucesso para vocês sempre.